Fala galera, virei azar, aqui é o Foguinho, sou esse daqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje, galera, estou aqui no Rebaixados Elite Brasil para a gente conferir a mega atualização que acabou de chegar aqui para o sistema de beta teste do jogo, eu estou aqui na imagem, o menu do jogo foi mudado aqui, está até escrito aqui, bem-vindo a beta. Tem ali as imagens de alguma das novidades que veio aqui, uma carretinha nova para o jogo, uma não, mas sim, se não me engano, são quatro novas, tem aqui uma para você montar o som, tem uma para você transportar carros, que é aquela carretinha de transporte, você coloca o carro em cima, tem toda a simulação, está muito top, tem também aqui um personagem de novo, a gente pode agora trocar melhor as roupas dele, tem até a máscara ali para você utilizar, tem um óculosinho, tem touca, boné, tudo mais, está muito show essa atualização, então a gente vai conferir no vídeo de hoje algumas coisas, vai sair outros vídeos quando a gente bater a meta de 5 mil likes, galera. Vai sair outro vídeo aqui conferindo mais coisas, essa beta aqui, que essa aqui vai ser a última versão beta do jogo, que logo após vai sair para todo mundo, beleza, galera? Então vamos clicar aqui em jogar, vai ter aquele carregamento, vai agora começar a sair a música do jogo, tá? O menu foi um pouquinho alterado aqui, deixa eu botar em português. Pronto, galera, aqui está o menu do jogo, agora a gente tem um botão novo, tem o jogar, que já tinha e tem um carretinha, que a gente escolhe o nosso modelo de carretinha, então vamos clicar aqui, rapaziada. Daí, para você liberar, você precisa ter a internet ativa, tá? Eu só desliguei aqui para gravar o vídeo sem nenhum problema, então essa aqui é a primeira carretinha do jogo, essa aqui a gente já tem liberada, tem uma skin também, ó, tem a skin camuflada, bem legal aqui, tem até ali a parte final, porém está faltando aqui os farol, tudo isso aqui, está irregular essa carretinha. Será que tem como a gente botar, tipo, a sinalização dela, a placa, tudo mais, ali a parte do freio, das luzes, tudo, será que tem como lá na loja de customização de carretinha? Não sei, vamos ver, mas vamos passar aqui para o lado, tem a outra carretinha, que é uma traseira, eles cortou a parte, uma pequena parte, na verdade toda a parte traseira dessa Viro Quadrada, e colocaram aqui como carretinha, olha só que legal, galera. Essa aqui está toda dentro dos conformes, tem a linha placa, a parte do pisca e tudo mais, daí aqui do lado, galera, tem a carretinha tão esperada, ela está bem grandona aqui, porém ela vai ter uma versão mais adaptada, um pouquinho menor, tipo, se eu pegar uma Saveiro Cross, que é um carro um pouquinho menor, ela vai ficar um pouquinho menor para a gente estar utilizando, igual essa aqui, está para a gente pegar, tipo, uma Hilux, né, rapaziada? Vou pegar uma Land Rover, para a gente dar um rolezão com ela, mas olha só como que ela está bonita, ela tem dois eixos aqui atrás, né, dois pneuzão, dois de cada lado, bem legal a tração dela, ela tem toda a simulação aí de levantar e fechar ela, tem aqui tudo certinho na parte da prancha, isso aqui é uma prancha de carregamento de veículos, galera, olha só que legal, e essa aqui é a parte dessa Viro Surf, ó, uma parte de trás da Viro Surf, e essa aqui seria as carretinhas, eu vou selecionar essa carretinha aqui, tá, galera, para a gente estar utilizando, e uma coisa que eu notei, que aqui dentro dessa oficina, aqui meio que virtual, eu não sei se tem dentro do mapa do jogo, mas tem ali um jogo de roda, tem tudo parte mesmo de mecânica, bem legal ali, tem toda a parte da chave de fenda, bem bacana, então, vamos selecionar ela, eu vou pegar uma Land Rover, galera, acho que é um carro grande, é um carro que vai ser legal, uma SUV, que a gente vai estar utilizando a carretinha, então, vamos entrar aqui no jogo, pronto, e a carretinha já está aqui na frente, ó, rapaziada, eu vou pegar minha Land Rover, e vamos pegar um outro carro ali, vou só liberar o segundo carro, para a gente conseguir utilizar ela melhor, porque é uma carretinha de transporte, a gente não consegue colocar som nela, né, obviamente, não sei se dá, né, mas eu acho que pela lógica, não daria certo colocar um som nessa carretinha ali de transporte, nem tem espaço para isso, pronto, galera, já liberei aqui o outro carro, é como um easter egg, né, então, vamos pegar agora a carretinha, vamos colocar aqui a coplar, no engatador de rebox, vamos chegar aqui na frente, ó, vamos chegar aqui, peraí, vamos dar rézinha, um pouquinho mais perto, pronto, galera, já engatamos aqui, porém, a câmera ficou muito distante, né, eu não sei se vocês vão arrumar isso, a questão da câmera, está muito distante mesmo, olha só, se eu dar um zoom aqui nessa opção, ela vai mais para baixo, assim, vai pegar mais o chão do que o veículo, então, eu vou deixar aqui mesmo o original, final, mas fica interessante na parte de trás, assim, dá para ver bem, então, eu vou deixar estacionado bem certinho aqui na frente, ó, galera, então, galera, agora eu vou descer do carro para abaixar essa carretinha, vamos liberar ela para estar engatando nosso carro, que, qual carro a gente liberou? A gente liberou o palho aí, ó, então, vamos chegar aqui do lado dela, vai aparecer um ícone, esse íconezinho a gente pode alterar a suspensão, a ar dela, olha só, que maneiro, e também tem como levantar ela para colocar um carro, então, toda a parte aqui de baixo vai levantar, fica bem simulativo mesmo essa opção, ficou bem legal, então, vamos pegar o palhozeiro aí, ó, vamos pegar o palho e vamos colocar em cima da carretinha, pronto, galera, já estou aqui na frente da carretinha, ela tem dois modos, eu posso descer e clicar para ela abaixar sozinha, que o carro já vai subir automaticamente, porém, tem o modo manual que eu mesmo vou colocar lá aqui em cima, ó, vamos subir aqui devagarzinho, tem que cuidar, tem meio que um vão aqui no meio aberto, opa, cuidar para não cair, vamos deixar mais no meio aqui, ó, aí, vamos deixar bem aqui no meio certinho para equilibrar o peso, pronto, vou deixar o carro, aí, opa, vamos botar o freio de mão, bota o freio de mão, podemos descer agora do palho, galera, se liga nessa cena top, a Land Rover está aqui na frente engatada na carretinha, o palho está aqui em cima e ela está levantada, e agora para mim abaixar, eu venho no ícone, clica aqui, ó, que o palho já vai meio que numa posição fixa, já vai ficar meio que todo parado e não vai se mexer nada, a gente pode dar aquele rolezão boladão, olha só que top, rapaziada, essa carretinha aqui ficou muito show, será que vai ter força, Land Rover? Vai sim, né, tem que ter força, aí, vamos nessa, rapaziada, vou aumentar um pouquinho o som aqui, ó, deixa eu vir aqui, botar o volume do motor mais alto, olha só que maneiro, galera, fazendo as curvonas todas abertas agora, é tipo um caminhão com uma carreta, isso aqui está muito longo, como eu falei, vai ter uma versão mais adaptada dessa carretinha, um pouquinho menor, tipo, se eu pegar um palho para puxar a carretinha, fica super desproporcional o tamanho dela, ela é muito grandona, ela é mais para SUV mesmo, então, ela vai ter um tamanhozinho menor, assim, porque olha só o espaço que sobrou, eu acho que cabe mais um carro em cima, galera, isso é louco, que da hora, vamos dar um rolê aqui pelo mapa do jogo, vamos deixar ela estacionada, vamos estacionar aqui na frente, ó, deixa eu botar um filtrozão aqui, ó, deixar esse filtro aqui que é bem legal, a gente pode estacionar aqui, ó, deixa eu estacionar meu carro, vamos estar estacionada por aqui, vamos descer aqui, ó, galera, vamos descer e vamos tirar agora o palho aqui de cima, a gente pode só chegar aqui, ó, a gente chega aqui em cima, clica aqui que ele já vai abaixar, olha só que maneiro, galera, ele já liberou o carro, eu posso descer com ele, dar aquele rolêzão agora, tipo, dar aquele pião, ficou muito legal essa opção, porque agora como a gente tem dois carros no mapa, antes, se eu quisesse pegar o outro carro para dar um rolê, eu tenho que descer aqui, ó, eu tenho que descer, pegar esse carro e dar um rolê, daí se eu quiser deixar ele parar lá na oficina, eu tenho que vir de a pé, então, com a carretinha já fica bem legal, fica uma simulação absurda, ficou muito show, e galera, essa carretinha tem uma opção aqui de suspensão ar também, ó, dá para deixar ela autona, porém, vamos ver como é que fica ela alta, não vai conseguir subir aqui não, hein, ou vai dar? Ó, não vai dar, tá vendo, tá um grauzinho, então vamos abaixar ela aqui, rapaziada, deixa eu fechar ela aqui normalmente e vamos deixar ela bem baixa aqui, ó, e vamos abaixar ela certinho aqui, ó, já vai ficar com a parte para subir, então vamos botar o palho aqui em cima, olha só que legal, vamos subir aqui, ó, uma rampa zona, veio também muita opção legal na oficina do jogo, galera, eu vou trazer um vídeo também mostrando isso, veio também uma nova customização do personagem, ficou bem interessante e bem legal, então, bom fechar aqui o filtro, vamos deixar sem filtro aqui, ó, aí pronto, olha só como ficou bonito, né, galera, para a gente transportar os carros galera, agora eu vou estar indo para a oficina de carretinha, aqui no mapa do jogo tem um lugar específico para a gente customizar a cor de carretinha, skins e tudo mais eu vou estar vindo aqui, ó, ó, oficina, sebe com pancadão, é aqui mesmo, rapaziada, vamos subir aqui, ó, eles tiraram aquela subidona que tem, nossa, será que vai subir aqui? Ih, nossa, galera, eu vou ter que levantar a suspensão do carro, não vai dar para subir, pronto, galera, já estou aqui na oficina de customização de carretinha, agora a gente vai alterar primeira coisa, o aro, tem a opção aqui do aro, eu posso trocar qual aro eu quero, eu estou notando que aqui, ó, meio que o pneu também está mudando, olha só que legal, vou deixar esse aro aqui que ficou bem legal, vou deixar esse aqui mesmo, vamos voltar aqui, também tem a questão do tamanho do pneu, olha só, tem o tamanho do pneu eu posso também alterar o tamanho do aro aqui, eu posso deixar um perfil baixo e tudo mais, vou deixar esse pneu aqui tem a questão da suspensão, como eu já tinha mostrado, como tem suspensão aro, não vou alterar aqui, uma coisa que eu falei, o som não tem como colocar nessa carretinha, tá, galera é uma carretinha meio de transporte, olha só que legal lá, Land Rover paradona, que bacana, tem também a questão da cor, eu posso deixar ela toda blackzona toda vermelhando também, eu vou deixar ela toda escura aí, que vai ficar bem bonito, tem aqui a parte brilhosa, vou deixar assim mesmo que ficou bem legal, tem também as skins aqui, ó, olha só que legal, skin, bem maneiro, né, então vamos sair aqui, galera vamos pegar a nossa Land Rover, vamos engatar aqui na carretinha, pra gente dar aquele rolezão, olha como que ela ficou bonita, né, galera deixa eu até parar aqui do lado, deixa eu descer aqui do carro, olha só como que ficou bonito aqui a parte da carretinha toda a blackzona, ficou bem legal mesmo e galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, conferindo algumas coisas essa atualização, vai sair mais um ou dois vídeos, conferindo mais coisas que também tem disponível nessa mega atualização do Rebaixadas de Brasil, se gostou do vídeo já sabe, deixa aquele likezão se inscreva no canal se você não for inscrito e tchau!